O empreendedor precisa ter uma fome constante, uma fome constante de buscar algo a mais. E essa fome não pode ser só pelo desejo de ganhar dinheiro. Quando você trouxer para o seu trabalho, para o seu empreendimento, um significado maior do tipo, eu sou um exemplo para outras pessoas que vieram de União Vim, isso é um significado maior. Outro significado maior, quanto mais eu crescer, mais emprego eu vou gerar, isso é um outro significado maior. Número 3, quanto mais eu crescer, eu vou precisar de gerentes, de coordenadores, de diretores, então eu preciso formar profissionais. A principal marca da Wise Up, a Wise Up, ela existe há 26 anos. No entanto, o Covid em 2020 acelerou, talvez em um ano e meio, o que talvez a gente fizesse em 5, 6 ou 7 anos. Que já era uma abertura, uma diversificação maior de conteúdos dentro do nosso grupo de produtos, além de uma digitalização maior desses conteúdos. Eu diria que a Wise Up hoje está posicionada com conteúdos voltados para empregabilidade, para melhorar a empregabilidade de um profissional que está no mercado, como ele pode melhorar as suas capacidades, as suas habilidades. Em inglês é uma delas, mas diversos outros conteúdos. E também para quem tem empresa, para quem possui um pequeno ou até mesmo um grande negócio, como a gente pode ajudar esse empreendedor a se tornar um empreendedor melhor. Quando você aprende a vender, você aprende a gerar uma renda, independentemente do desejo de um patrão te pagar essa renda ou não. Então, aprender a vender, aprender a transacionar, a gente vive hoje em uma sociedade que transaciona a todo momento, a todo momento as pessoas estão vendendo. Até quem disse que não quer vender, está vendendo, porque está vendendo hora. A venda me levou ao caminho do empreendedorismo, porque eu já era uma pessoa que fazia o meu ganho. Eu já era uma pessoa que não desfrutava dessas garantias trabalhistas, porque como vendedor eu poderia ganhar e poderia não ganhar. Então, eu de certa maneira, isso foi um protótipo, uma startup de uma empresa, e onde a empresa era eu mesmo. E aí, meu próximo passo foi abrir a minha própria empresa. Então, minha primeira escola da WiseUp foi em 1995. E o que eu precisava fazer para aquela escola dar certo era prospectar novos alunos. Além de ter um bom produto, eu precisava prospectar novos alunos. E essa prospecção é venda. O empreendedor precisa ter uma fome constante, uma fome constante de buscar algo a mais. E essa fome não pode ser só pelo desejo de ganhar dinheiro. Quando você trouxer para o seu trabalho, para o seu empreendimento, um significado maior do tipo, eu sou um exemplo para outras pessoas que vieram de onde eu vim. Isso é um significado maior. Outro significado maior, quanto mais eu crescer, mais emprego eu vou gerar. Isso é um outro significado maior. Número 3, quanto mais eu crescer, eu vou precisar de gerentes, de coordenadores, de diretores. Então, eu preciso formar profissionais. Precisa de algum conhecimento técnico. Como é que eu posso distribuir mais o meu produto? Quais são os canais de vendas que eu posso ter? Eu posso fazer franquia? Eu posso ter um e-commerce? Eu posso ter venda direta? Eu posso vender por redes sociais? Eu posso ter uma cadeia de lojas? Você tem N possibilidades, N canais de vendas para você distribuir o teu produto. Isso você tem que aprender. O empreendedorismo, sim, é a minha menina dos olhos. Porque ele me deu o protagonismo. Ele me deu a chance de construir o meu próprio caminho. Quanto menos pobreza tiver no Brasil, mais gente tem para comprar o seu produto. Eu não quero apelar para o altruísmo do empresário. Então, que eu apele para o interesse do empresário. Você quer um mercado melhor? Então, tem que ter menos pobres no Brasil. Você quer ter um mercado mais pujante, que cresce, que se desenvolve? Então, a gente precisa ajudar a melhorar essa questão social. Essa questão social, ela não é só para alguém que é caridoso. É também para alguém que quer viver num país melhor. Que eu entendo que a melhor forma de você distribuir renda é distribuir conhecimento. Porque o conhecimento gera renda. O pitch perfeito precisa ter a solução do problema do cliente. O pitch não é um roteiro que tu aperta um play e blá, 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 blá. Isso é chato para caramba, entendeu? Não. O pitch perfeito tem que ter a solução do problema do cliente. Primeiro, ele precisa ter consciência do problema. Às vezes, ele não tem. Às vezes, ele não tem a consciência do problema. Então, por isso é importante ouvir, conversar com o cliente, identificar o problema do cliente, conversar com o cliente sobre o problema dele. Ou seja, trazer a ele a consciência do problema dele. Uma vez ele tendo a consciência do problema dele, você apresenta a solução do problema dele. Ele não pode querer uma solução se não tem a consciência do problema. Então, o pitch perfeito precisa ouvir o cliente, diagnosticar o problema do cliente, discutir sobre o problema com ele, trazer a consciência desse problema e apresentar a solução. É isso que precisa ter em qualquer pitch, de qualquer produto, em qualquer idioma. Tem que ter a identificação do problema, a consciência dele e a solução do problema. Essa ideia de trabalhar gerando renda, melhorando a empregabilidade, melhorando a vida das pessoas, eu gosto. É uma coisa minha, pessoal. Gosto muito de educação. Mesmo fora da WISE, existem outras áreas para se atuar em educação de diversas áreas. A área de tecnologia é uma área muito promissora. Educação e tecnologia, ou SaaS, Software as a Service, que é você trabalhar com tecnologia, principalmente num mundo cada vez mais digitalizado. E a área financeira. A área financeira, sem dúvida alguma, é aquela área que, desde que o mundo é mundo, a gente precisa manusear o nosso dinheiro, precisa investir o nosso dinheiro, e esse dinheiro precisa ter algum destino, então você ter a parte financeira como produto. Produtos financeiros são sempre, em qualquer cenário, também um excelente produto. Tem dois possíveis maus que um empresário pode sofrer. Porque ele conseguiu sair da sobrevivência, ele saiu do perrengue, ele começa agora a ter acesso a coisas legais, começa a ganhar uma boa grana mesmo, você tem acesso a coisas que você nem sonhava em ter. Nesse momento, um, você pode se acomodar. E segundo, você pode ficar muito arrogante. Eu fiquei arrogante. Fiquei bastante arrogante. Achei que era o cara. Quando isso acontece, quando a gente fica arrogante, a arrogância faz a gente tomar mais decisões. E eu tomei uma decisão péssima. Naquele momento, eu me senti que eu não queria mais fazer determinadas coisas que eu fazia. Coisas que me levaram até ali, área de vendas, time de vendas, gestão de pessoas, sabe? Eu comecei a achar que eu já estava de saco cheio daquilo. Não, não quero mais, esse negócio não é legal, vou criar outro processo, não quero gente dar muito trabalho. Foi por aí. Essa arrogância me fez tomar uma decisão bastante equivocada na empresa, que no espaço de seis meses, eu criei um endividamento ao redor de 3 milhões de dólares na ocasião, trazendo para a moeda de hoje, que era um dinheiro muito alto. E isso era endividamento de impostos, endividamento de... A gente declarava todos os impostos, mas na hora de pagar, não tinha o dinheiro para pagar, e começava a criar uma dívida de imposto. Endividamento com banco, daí eu vendi carro, eu vendi coisas, e aí foi quando a gente, eu tive que fazer uma reformulação. Tive calçar as sandálias, dar humildade, mais uma vez, reconhecer que eu errei, chamei meu time todo, falei, eu errei, eu fiz errado, eu vou voltar atrás. Um peixe fresco, eu gosto muito de um peixe, de um peixinho gostoso, gosto muito da comida portuguesa, não é? Nesse momento, eu moro em Portugal, então a comida portuguesa é uma delícia também, por isso que lá tem muitos peixes gostosos. Talvez o local seja sempre um novo local. Ali, ó, aqui, ó. Para onde eu viajo, aqui, ó, violãozinho, onde eu viajo tem o meu violão, me acompanha em todos os locais, eu toco vários instrumentos, gosto muito de tocar instrumentos, gostaria até de tocar mais tempo. A música me acompanha desde os 11 anos de idade, e eu gosto muito de música. Quando eu estou muito com algum amigo, assim, que gosta muito de vinho, um pouquinho de vinho, mas eu não curto álcool mesmo, bebo quase nada de álcool, então o meu drink é água com gás. Cada filme, ele, ele retrata uma fase da minha vida, por exemplo, eu assisti Coração Valente em 1995, quando eu estava começando a empresa. Então, essa coisa da guerra, sabe, aventura para viver, a guerra para lutar. Mas o filme Matrix, no meio, talvez ali, por volta do, anos 2000, foi um filme que marcou muito, um pouco de pensar fora da caixa, eu sou um cara que gosta de estar fora do sistema, de pensar fora da caixa, de não me seduzir pelo sistema, então o Matrix traz essa carga, assim, um pouco mais filosófica, que eu gosto.